Música Você me pede na cara Eu disse que eu nunca mais te procure Pra sempre esqueça Posso fazer a sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido E aí vocês Mago esse amor O que mata O ciúme Música O dia inteiro te odeio Te busco, te caso Mas o meu sonho de noite Te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém ouve nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar na mentira E aí? Ainda ontem Mede saudade Relém da carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Agora! Mato esse amor Com essa dor O ciúme O ciúme O ciúme Obrigado Obrigado Obrigado.